Desce ele mais pra cá, ó galera ó, ó o tamanho da rabiola galera, puxa ele mais, cuidado de arrebentar a linha agora, vai acabar arrebentando o nylon ali ó, puxa ele, puxa até na corte Pra lá ó, tá na reta do sol, sai fora do sol, aí galera ó, latãozão, rabiola lona, top hein, ó o tamanho da rabiola galera, ó o retão, pressão hein, sobe ele mais, puxa mais, mostrar Pra lá puxa, mostrar mais Show hein galera Não, pra lá, sempre fora da reta do sol, Iago Pipão e latão hein galera, ó, ó o tamanho da rabiola, hein Aí galera ó, latão, rabiola lona 300 metros, tá maluco hein Ó pra você ver galera Show hein galera Deixa os like lá, curte lá, compartilha Olha o tamanho da rabiola galera Quem gosta de latão galera Aí Iago, fala com os caras aí E aí rapaziada Esse latão aqui ó, de ouro Só o look Mostra pra ele, mostra, mostra, baixa, mostra pra ele Olha lá, latãozão Ó e brilha hein, no sol fica lindo hein Sabiola lona aqui ó Sabiola lona Pega pressão aqui, eu vou falar pro cê viu Show hein galera Show demais Show de bola O que é 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 que é